E a gente vai falar um pouquinho mais sobre sorrisos hoje, porque é o seguinte, ó, você já viu aí muitos adolescentes usando aparelho nos dentes, não é? Será que é só adolescente que pode usar? Quando que a gente pode pôr os aparelhos ortodônticos, né, na nossa vida? Em que que eles podem nos auxiliar, né? Eu tô com a doutora Lívia aqui e ela vai explicar tudo isso pra gente. Tudo bom, doutora? Seja bem-vinda ao SBT em Você, viu? Obrigada. É só adolescente que pode pôr aparelho, doutora? Não, não é só adolescente. Os adultos também, hoje em dia a gente, é... Coloca em qualquer idade. Muitos pacientes são, a maioria são adultos. É mesmo? Num aparelho de tratamento ortodôntico fixo. Eu acho que acontece isso porque eu me coloco no lugar, né? Eu com 40 anos, na minha época de adolescência, colocar aparelho era muito diferente de colocar aparelho hoje, né? Então talvez muitos adultos passaram por isso, né? Na fase de adolescência não tinham grana ou acharam difícil de colocar e agora sim adultos colocam. Demora mais pra ajustar os dentes quando você é adulto? Não, não normalmente. Normalmente a gente faz um planejamento e segue pra ser um tratamento curto e que perturbe menos, né? Seja uma fase mais curta de tratamento pra não incomodar. E as crianças, a que idade que pode colocar já? A partir dos 5 anos, é recomendado fazer uma avaliação com o ortodontista e uma documentação que vem com o raio-x, as fotos, né? Pra ver se tá tudo bem, se tem os dentes permanentes. Legal. Muitas vezes não tem. Espera cair tudo primeiro? Como é que faz? Não, não. Já pode levar com 5 anos. O paciente normalmente tá com os dentes descidos, né? Os dentes de leite. Quando alguns tá naquela fase de trocar, entre os 5, 6 anos... Esqueci já a época que troca. É, 5, 6 anos já começa a mudar a dentição e entra na fase mista. Mas é importante fazer essa avaliação pra poder acompanhar e já ter um diagnóstico mais ou menos do crescimento. Toda mãe que tem uma criança, quando chegar na fase dos 5 anos, é legal então levar no ortodontista, tá? Que é quem cuida dessa parte dos dentes. E doutora, o aparelho ele serve somente pra alinhar os dentes, pra fazer um sorriso bonito? Porque às vezes eu encontro pessoas que não usaram o aparelho e que tem o sorriso tão natural, tão bonito, né? E que às vezes não precisa usar, né? Porque fica uma característica da pessoa. Ele serve pra mais alguma coisa o aparelho ortodôntico? Ou só estética? Não, o aparelho ortodôntico, principalmente a função, né? E muitas vezes colocar, abrir o espaço pra repor um dente que foi perdido na adolescência. Existem casos de pessoas que tem dor de cabeça, por exemplo, e o problema tá no dente? Sim. Pode acontecer? Pode acontecer. Tem pacientes que relatam uma melhora de dores faciais e de cabeça com o uso do aparelho ortodôntico. Muito legal, né? E a gente foi até o consultório da doutora Lívia pra saber um pouquinho mais sobre o assunto e conversamos com a Deise, que já sentiu os primeiros resultados do uso do aparelho. O aparelho ortodôntico, ele ajuda na questão de alinhamento e nivelamento dos dentes, na higienização e numa harmonização do sorriso. O coelho pode ser usado a partir de uma avaliação, mais ou menos em torno de uns 5 anos, onde a criança tá no início da primeira fase de troca dos dentes descidos por permanentes. Os cuidados que um paciente deve ter ao usar um aparelho é a questão da higienização, pra manter a saúde do dente e do periodonto, na gengiva. O tempo de tratamento ortodôntico realmente varia de cada caso, numa primeira avaliação, se o paciente é uma criança. Normalmente, na fase adulta, varia entre 12 a 36 meses, dependendo do que o paciente tem pra resolver. A primeira necessidade que eu vi é que eu trabalho com o público, diretamente. E aí eu me incomodava, alguns dentes bem tortos, principalmente embaixo, mas aí depois acabou que meu dente quebrou em cima, por conta desse contato, que o dente de baixo e torto encostava no de cima e meu dente quebrou. Aí eu não tive outra alternativa. A doutora falou pra mim, olha, se você não colocar aparelho, vai continuar quebrando o seu dente. A hora que eu olhava no espelho, né, e eu via que o dente não tava legal, era torto, eu tinha alguns estralos também, eu sentia no abrir e fechar a boca, dor de cabeça constante, né, e aí tudo isso junto com que principalmente a autoestima, a parte estética que é o que, pra mim, foi o meu maior motivador pra colocar o aparelho. Ela é uma paciente adulta, foi utilizado um aparelho fixo pra alinhar e nivelar. A Deise usa o aparelho em torno de oito meses, ela tá com os dentes já bem posicionados, passou da metade já do tratamento. A minha relação com o espelho já mudou muito depois que eu comecei a usar o aparelho. As dores de cabeça que eu tinha constante, enxaqueca, também hoje é muito difícil, eu não tenho mais. Então eu acredito que o aparelho também me ajudou nisso. No atendimento eu tenho mais segurança pra conversar com as pessoas, como eu trabalho com o público. Eu sorrio mais, eu confesso que hoje eu dou risada à toa. Linda, Deise, um beijo pra você, obrigada por ter gravado com a gente, tá, ter dado o seu depoimento. E antes eu quero mostrar pra vocês aqui os tipos de aparelho que existem no mercado. A gente já falou quem pode usar, quem não pode, criança, idade, se você perdeu depois você corre lá no nosso Facebook, tá bom? E a doutora Lívia trouxe aqui algumas amostrinhas, como é que eu posso dizer, alguns moldes, né? Modelos, né. Modelos. Esse é o mais tradicional? Esse sim. Esse é o aparelho fixo. Certo, presta pra mim. O estético. Certo. Esse daqui é aquele que a gente pode mudar a corzinha de elástico, é o mais comum que a gente vê. Isso. É o mais indicado, doutora? Cada caso é um caso. Mediante uma avaliação e aí vai poder oferecer pro paciente o que é de melhor. Tempo também? Quanto tempo a gente fica com o aparelho na boca também? Vai de cada caso? Sim. Tem uma média de quanto tempo fica com esse? Um, em torno de 12, ó, 24 meses. Tá, então pode durar um ano, pode durar dois ou até mais. Ou até três. Tá, isso. Esse pequenininho aqui, o que que é? Esse daqui é a contenção inferior. Depois que utiliza o aparelho ortodôntico, o fixo, aí passa pra esse inferior e o superior. Esse é o inferior e aqui eu vou mostrar pra você o superior. É o superior. E aí fica mais ou menos quanto tempo com esse daqui pra segurar os dentes no lugar? Ou o ideal é pro resto da vida. Ah, é? Caraca! Pelo menos pra dormir, sim. Esse. Ah, então é por isso que, tá vendo, gente? Tudo errado na minha vida, né? Eu usei essa contenção aqui, acho que eu fiquei três meses mesmo. Acho que eu engoli. Normalmente acontece, por isso que tem as recidivas, né? Entendi. O que que é isso? Quando entorta de novo um dentinho e aí tem que colocar o aparelho de novo. E esse, o que que é, doutora? Essa é uma máscara de Petit. Normalmente é na fase de uns seis, sete anos, quando o paciente tem a mandíbula um pouquinho mais pra frente do que a maxila. Fica um na testa e um no queixo? Isso, ele vem associado com o outro dentro da boca. Pra puxar a maxila. Certo. Aí vem junto, prende nesse daqui. Isso é mais complicadinho, né? Prende aqui. Isso. Ah, tá. A parte de dentro da boca fica aqui. Exato. Muito bem. Olha, gente, eu quero falar o seguinte, qualquer dúvida que você tenha quanto a aparelhos ortodônticos, dá uma telefonada pro seu dentista, vai atrás, porque realmente você tem que saber se você precisa ou não, né? E quanto mais cedo encontrar, melhor, né? Agora tem umas novidades que eu quero te mostrar aí, ó. Pode pôr a tela na tela, por favor. Tem um aparelho transparente, que tá muito em moda, né? Isso. Tem bastante adulto que usa? Bastante adulto usa, principalmente os que não querem ficar, dão aula, dão curso, não querem causar uma impressão do cinza metálico. Quase que não aparece, né? Isso. E tem esse outro, gente, que é o Lingual. Olha só, também é uma novidade. É como se fosse um aparelho na parte interna da boca, doutora? Isso, fica colado pro lado de dentro, né? Então existem várias técnicas, né, hoje em dia? Exato. Cada um com a sua que vai dar mais resultado, né? Exatamente. Muito bem. Doutora, obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Um sucesso pra vocês, tá? Obrigada. Valeu. Obrigada.